No Youtube e na Twitch Já tá vendo aí a área de trabalho? Não, não Aqui já tá online, cara Não, peraí Eu tô com o jogo minimizado, estamos aonde? Na, na Tô online na Twitch e no Youtube, pô Deixa eu ver E aí, bom, 6 Deixa eu mostrar aqui Tô vendo a área de trabalho Beleza, agora Já tô no jogo, já Eu botei aqui os comandos do R6 Igualzinho do POP É que, tipo Eu tentava me mostrar pelo POP Que não tem um modo Igual eu tô fazendo aqui, ó Contra a bot pra jogar, entendeu? Infelizmente Mas tem o mesmo sistema, olha só Vamos lá Quando você vê eu aqui mexendo com o boneco De um lado pro outro Eu tô usando o QE Igual do POP, tá vendo? Aham Isso já tá aparecendo aí pra você? Puta, tá carregando aqui pra mim Não, peraí Vê pelo Youtube, pô Meu Deus, como é que eu vejo aqui no Youtube esses vídeos? Tá ao vivo. Tá ao vivo. Quer ser parado ele. Vamos no começo. Qual que é o título aí no YouTube? Ih, eu não sei, mano. Tá como ao vivo. Deixa eu abrir aqui. Ó, manda ninguém que é mais fácil. Meu Deus, cara. O cara não sabe. É no YouTube, cara. Tá nem seguindo meu canal, velho. Só ir lá no meu canal, olha só. Cê tá vendo aí na live, ó. Aqui eu não tô vendo. Tá vendo aí na live, ó. Tô vendo, ó. Tá vendo aí no YouTube agora, direitinho? Já tô no jogo, já. Ó lá. Tá vendo o HUD ali embaixo, ó. É... Tá vendo aí que tem quatro munições ali? A letra é B. É... Quatro munições? Ah, não, não, não. É por causa do... Calma aí. Eu vou tirar essa porra aqui, velho. Cadê? Pronto. Tirei. Vê se sumiu aí. Sumiu. 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 Ali, ó. Tá vendo? Letra B ali é as quatro munições. Tá quatro munições é porque tá no automático. Eu vou apertar B, ó. Uma munição. Tá vendo? Agora, ó. Com uma munição. Aquele carinha ali, ó. Tá vendo? Ó. Seis tiros. Tá vendo? Clicando. Clicando com o mouse. Vai de novo. Você foi clicando? Clicando. É, ó. De novo. Clicando. Ah, nem se vendo que já tô clicando. Tô falando. É muito melhor pra dar spray assim, entendeu? Agora, eu botei no automático. Ó, o tiro do automático vai muito mais rápido mesmo, velho. Tá louco. Qual é a discussão aí, mano? Tá fazendo um vídeozinho aí do... ... do... ... do 6. Jogando no single e no automático. Uau, mano, acredito que o... ... que o Lima tá nessa, mano. Automático é mais rápido, pô. Oi? O automático é bem mais rápido. É, mais rápido. Mas... Tu viu eu controlando o recolho? A diferença? O Rainbow Six é a mesma coisa. Vou... Outra situação aqui com outra arma, ó. Botei pra avançar. Sai, PC. Ó. Mesma coisa, ó. Tem automático e não automático. Aí o manual, né? Segura o shopping. Vamo lá. Nós ag dads, né? Pai emp operado. Tão escrocínio. Tão escrocínio. Tão escrocínio. Vamo lá! Tão escrocínio. Não é uma cara. Tão escrocínio, stealingżalda. Tão escrocínio fizerita, bom? Pô, essa mira aqui também trola, hein? Nossa, que mira horrível. Olha lá, tá vendo? Eu consigo dar view agora aqui na cozinha. Eu dei duas rajadas de cinco tiros e controlei direitinho, mano. Agora se eu for no manual, no automático, olha o que vai acontecer, mano. Recoer é muito absurdo, velho. Vamos lá. O que é isso? Conseguiu ver agora na trocação aqui com o cara? Olha a diferença pra mim conseguir dar o strafe e kill no automático. Demoro muito mais cara, é muito pior pra mim velho. Mano, é estranho isso daí velho. É estranho isso aqui no automático, qualquer jogo. Se for muito calmo, igual agora, eu já sabia onde o cara tava, eu consegui controlar o recoil direitinho. Se for muito calmo, no automático eu consigo controlar o recoil, mas na maioria das vezes eu não consigo, mano. Problemaria. Ah, na pistola, ó. Na pistola. A pistola tem automática? Não. Tem algumas que tem, essa aqui não, não tem nem modo, tá vendo ali, ó. Não tem nem modo. Ela não tem automática, é só no manual. Eu vou tentar dar um rápido demais aqui, vamo lá. Nossa, agora o dedo doeu, viado. Rapaz, eu vou comer e já vou piar, demoro? Vai ficar aí, Barão? Tá atualizando o pub? Acho que eu nem tô atualizando, hein. Ou eu tô? Não sei. Esqueci o tipo. Já volto aí, já. Ó, agora eu vou ter que usar, querendo ou não, a pistola. Eu tô com um civil aqui na mão, escoltar ele, ó. Nossa, não morre de desgraça. Estou com mim. Estou perto. Ah, só um cara, sério é isso? Hóstage free, segure o hóstage. Vamos ver. Tem armas, ô, Barão, que na pistola tem o automático. O automático sai bem mais rápido, o spray, no final, porque em 30 balas, meu dedo cansa quando vai chegar na, sei lá, na décima segunda, entendeu? Meu dedo cansa. Não sigo mais na mesma velocidade. Mas, pra spray, cara, ó. Olha essa arma aqui que eu tô agora. Ela tem rajada, o automático e o single, ó. Single, ó. Um tiro, ó. Mantei clicado, ó. Não vai, ó. Um tiro, mantive clicado, não vai. Agora, viu? Aham. Agora o rajada, como é que é? A rajada sobe bem, hein? É a famas? É a famas. Fá com o single aí, dá o tiro aí. Faz presídio single. Nossa, mano. No final aqui agora, eu cliquei tão rápido que deu... Tá ligado quando dá aquele, tipo, choquezinho no dedo? Aham. Rolado. Essa aqui é F2. Aqui do lado da munição tá F2. Nossa, essa pistola é herda. É lerda. Coloca o automático e dá uma expressinha na parede aí. Putz. O bagulho subiu feio, mano. Não, você não segurou, né? Segurei. Um pouco. Mentira. Segurei. Ó, tentar segurar com as duas, ó. Vamo lá, com a pistola. Segurei mal pra caralho. Vamo lá. Rajada. Agora... A pistola tá boa. A pistola tá dando. Agora, single. É single, tá bom. Nossa. Não, aquele não foi single, não. Agora que eu fiz single. Segunda vez eu fiz single. Segurei bem melhor. Ah tá, o single é totalmente diferente do primeiro. Nossa. Não vai cadenciar dos tiros, entendeu? Tipo, no automático é o mesmo tempo. Tempo todo. Aí aqui, tipo... Eu, pelo menos, isso aqui é porque eu tô fazendo só pra demonstrar. Mas, pô, se eu tô numa trocação, no single, eu faço assim, ó. Viu, ali, ó. Eu strafando na pilota. Eu faço assim no single, entendeu? Cinco cliques, cinco cliques, cinco cliques. Vê, sai até mais, né? Mas, tipo... É mais assim, entendeu? Ou então, quando que eu tô de... É porque essa aqui é mira curta. Quando eu tô de longe... É só... Olha a alça de mira voltando. Pra reparar aí, ó. Viu, de tirinho em tirinho. Então, tipo... É, é bem melhor mesmo. Quando... É, de longe eu vou no single também. Então... Viu, tensão, ó. Veio tudo parar aqui mesmo, ó. Certinho. Tô mostrando aqui no carro, tá vendo? Tudo pra passar pelo carro. E... Eita. Hã? Eu esqueci que tem... Os bots aqui, velho. No cenário. Eu tô rodando aqui o bot com eles. Me deu um tiro ali de cima. Nossa, eu tô fudido. Não consigo passar mais dessa missão. Com essa quantidade de munição. É bom esse jogo? É, porra. Da hora pra caralho, mano. Curto muito esse jogo, velho. Esse eu compro. Ah, só no single, né? Pistola só... Essa pistola só tem single. O tiro é certeiro, vixi. E eu botei aqui ainda, ó. O que pra manter e tal. Do mesmo jeito do pub. E a mira também. Quando você tá em primeira pessoa. Você clica uma vez e ela fica. Botei igualzinho do pub. Eu não jogo muito assim, não. Eu jogo manter pressionado, às vezes. Você tá de sniper. Quer puxar a arma rápido. E você tem que voltar. Clicar de novo. Às vezes a gente atrasa um pouco no jogo. Ué. Tá todo mundo aí em cima. Eu vim aqui pra baixo. Não tem nada. 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 Taca a granada em você então, né? Opa! Capturei Pokémon. Nossa. Deus é pai. Uma caixa de munição aqui. Tudo que eu precisava. Ah, tipo, esse é o objetivo aqui. Eu tenho que plantar o defuser aqui. E segurar o rush dos caras. Eu vou ver se eu compro esse bagulho. Eu não quero ver se eu compro esse bagulho aqui. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Inscreva-se Conseguimos Nossa, olha isso Cara de todos os lados Não deu muito certo não Não fiz três estrelas Fudeu O rolê não foi Não foi boladão Tem jogo que funciona isso No Rainbow Six Eu acho bem melhor Nossa, no CS Então No CS Acho que é bom E no CS Para de você fazer barulho No CS Ainda é bom Porque é tipo assim O tiro da arma sai rápido mesmo Entendeu? Tem jogo por exemplo Tem um delay Não importa Você pode estar clicando Você clica três vezes E dá um tiro Entendeu? Tem algum jogo assim Igual a arma Essas DMR Entendeu? Você sabe o que é Igual a SKS do pub Entendeu? Essas porra de arma DMR Eles te travam Não adianta Você só vai dar um tiro De acordo com aquele tempo Você não consegue dar Rajada com uma DMR Eu acho isso Foda Nessas armas Acho isso muito chato No pub Tem umas armas Que é assim Entendeu? Por exemplo Aquela de sete tiros Pistolinha Tá ligado? Ela é muito lerda É A Boring Morgan A .45 Ela é lerda Ela é lerda Ela é lerda demais Para você dar uma rajada É muito lerda Enquanto que a Glock Que tem o modo automático Se você botar no single player E você conseguir ser rápido Com o dedo Ela é rápida Entendeu? É Muito bizonho Entendeu? É que uma coisa É Foda de Quando você começa A querer clicar Muito rápido Tu começa a mover O mouse Tá ligado? Tem Aí fodeu É horrível Aqui Que eu não estou No meio da trocação Estou só Só jogando De bobeira É mais fácil É mais fácil Porque Eu não estou Com nenhuma pressão Estou jogando Contra a máquina Perder e ganhar Caguei Entendeu? Tipo Se controlar Estou direitinho Mas no meio da trocação Já não sai tão bem Assim Olha esse operador Esse operador novo Aqui Nem sei como É que joga Com ele Tem uma M4 e uma R15 M4 e R15 Fala aí Sei lá Escolhe rápido 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 Não Não Nenhum M4 Show Esse operador novo Eu nunca joguei com ele A bomba Deve ser Locada E defusada Meu Deus Que recoy absurdo Essa arma Ai eu quero segurar o recoy Que nem esse maluco Aí ó Viu como ele me matou? Não vi Olha isso Orra Orra bicho Tu viu o recoy Do cara? Mild Mild Cravou na minha cabeça E foi Você deve Locate E defuse A bomb A bomba Locate Locate A bomb Move to its location Plant a defuser Vamos lá Vamos lá Vamos lá! Meu deus mano, me fugi mano, aquele mole estourou em mim velho! Ele foi o filme de novo... Eu acho que ele está morto... Ele é muito bom... O que você está morto? Ele é muito bom... Ele é muito bom... Eu me sinto um novo... Ele é muito bom... Ele é muito bom... O que é isso? 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 O que é isso?